Nós tivemos oportunidade de comentar a importância da independência e harmonia das esferas de julgamento no caso de um erro médico. Harmonia porque dados e provas que informam um processo em uma esfera também poderão ser utilizados nas outras esferas. Hoje nós vamos tratar aqui de uma cirurgia bariátrica cuja evolução resultou em óbito. Vamos falar disso agora, acompanhe. O paciente se submeteu a uma cirurgia bariátrica e o pós-operatório imediato já apresentou fortes dores, desmaios, vômitos, drenagem de líquido nos pontos de sutura. Com isso, no quarto dia foi realizada uma nova cirurgia e o paciente depois disso, de uma forma que não dá para entender, teve alta, mesmo apresentando febre e dificuldade respiratória. Logicamente, dois dias depois ele voltou com uma suspeita de infecção e o cirurgião que havia realizado a cirurgia não estava, estava ausente do país e com isso foi designado um novo cirurgião. Só que a família não aceitou essa redesignação e fez o pedido de alta, ou o que nós chamamos de alta, a pedido para que ele fosse internado em outro hospital. E o que aconteceu? Logo depois foi diagnosticado, já nesse outro hospital, um quadro que é gravíssimo, de sepse, de peritonite e derrame pleural. Aí, no dia seguinte a essa nova internação, ele também se submeteu a uma nova cirurgia em que se verificou o vazamento do conteúdo intestinal. E o paciente depois, infelizmente, depois de sete dias, veio a óbito, o paciente faleceu. O que aconteceu? A família, então, fez a representação no conselho e propôs uma ação judicial de indenização e também propôs uma ação penal. Na esfera cível, a ação indenizatória foi julgada procedente. Ficou configurada a culpa, a culpa do médico e a responsabilidade do hospital. Nesse caso, a perícia foi fundamental e, no julgamento, o magistrado salientou um ponto de que essa era uma cirurgia eletiva, portanto, não era nem de urgência nem de emergência e que daria, então, para se organizar e fazer a cirurgia fora da época em que o cirurgião não estaria fora do país, ausente em outro país. Então, nesse caso, também pesou muito. E houve, então, a condenação no pagamento de uma indenização e pensão. Existia uma ação judicial proposta pelo hospital em razão de não pagamento das despesas. Só que o juiz levou para o mesmo processo. Esse processo passou a se comunicar com o processo de indenização e essa ação de cobrança foi improcedente. Logo depois, então, da sindicância, se levou à instauração do processo ético-profissional. E, no processo ético-profissional, também resultou em absolvição do médico. Levantou-se a hipótese de que a fístula desenvolvida após a alta poderia ter sido após a alta que foi a pedido. E também considerou-se que o fato de o cirurgião estar fora não seria um grande problema, visto que ele designou um novo cirurgião para acompanhar. Só que aí, esse foi o voto do relator. No voto do revisor, ele votou por indicar a condenação do médico. Só que não mais por praticar, que era do antigo Código de Ética Médica, que era o artigo 29, que era praticar atos profissionais danosos ao paciente que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência. E condenou o médico. Então, ele foi absolvido neste, em relação ao voto do relator, mas o revisor o condenou e essa foi a decisão final. Foi condenado pelo artigo 57, também do Código de Ética Médica de 1988. Nesse caso, deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento ao seu alcance em favor do paciente. Por que isso? Porque considerou-se que o médico não poderia ter liberado o paciente logo depois da segunda cirurgia, com febre, com falta de ar e também o fato de o médico ter saído do país, mesmo que fosse uma viagem previamente agendada, ele teria que ter encaixado esses prazos. E, portanto, ele foi, então, condenado a pagar a indenização na esfera cível, na esfera ética, que no caso é no processo ético profissional. Ele foi condenado, mas por não se utilizar de todos os recursos necessários que estavam à sua disposição para salvar a vida do paciente, e não por negligência, imprudência ou imperícia. E já na esfera penal, ele também foi absolvido, houve improcedência da pretensão punitiva. Com isso, nós temos a clara ideia da importância dos documentos que são produzidos em todas as esferas, até mesmo todas as suas conclusões. Elas são independentes. Uma decisão em uma delas não acarreta, obrigatoriamente, a mesma decisão na outra, a não ser que haja uma condenação penal. Na condenação penal, ela praticamente funciona como um título executivo para que nas outras esferas também seja confirmada a mesma condenação. Mas, mesmo assim, a independência existe. Eu digo independência harmônica porque provas de uma esfera podem ser utilizadas em outra esfera. E, com isso, nós temos a importância disso para a nossa área de direito médico. Nós, advogados do hospital, advogados do médico ou advogados do consumidor, nesse caso, do paciente e da família dele, nós temos que entender muito bem e lidar muito bem com essas provas, principalmente agora, em que a medicina baseada em evidências tornou-se essencial para o nosso trabalho, não só para o trabalho médico, mas também para o nosso trabalho. E, infelizmente, nós temos, às vezes, condenação de um profissional que já é um profissional experiente. Nós temos um perfil que é dado pelo Conselho Regional de Medicina, dos médicos e também pelo Conselho Federal, do perfil do médico que é denunciado num processo ético-profissional. normalmente é do sexo masculino, é especialista em ginecologia e obstetrícia e tem mais ou menos 15 anos de profissão, já 15 anos de experiência profissional. Então, é um dado importante porque nós temos que orientar o nosso cliente médico que o fato de ele ser um excelente profissional, de já ter uma larga experiência na área, ter segurança naquilo que ele faz, ele também tem que se atentar para as questões formais, como, por exemplo, nesse caso, o médico que não poderia ter se ausentado do país e deixado o paciente naquele estado. Ah, mas colocou um substituto. É, mas a família não aceitou e com isso removeu o paciente, o beneficiário, no caso, e levou para outro hospital e talvez isso também tenha piorado o quadro. Então, o médico, por tudo isso, ele teve todos os transtornos consequentes dessa atitude dele. teve a absolvição penal, menos mal, mas na absolvição ética, ele acabou sendo condenado por uma outra infração, que é deixar de se utilizar de todos os instrumentos e recursos necessários. E teve a condenação na área cível, teve que pagar uma indenização, mas só que nesse caso foram condenados solidariamente o médico e o hospital. Mas, além da condenação, da indenização, a pensão também pela morte do paciente. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês curtam os vídeos e que vocês se inscrevam no canal para que nós possamos enriquecer o canal de direito médico e, com isso, fomentar os debates que são tão importantes para nós. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço.